Foi lançado no Palácio das Esmeraldas o livro A Jornada, o Despertar de um Gigante Interior. A obra de autoconhecimento é voltada para as pessoas que querem realizar sonhos, mas acham que não tem coragem ou conhecimento o suficiente. O livro de autoria de Matos Oliveira, em parceria com Josani Gonzaga, não é uma obra de autoajuda. Mas sim, como sugere o título A Jornada, o Despertar de um Gigante Interior, vem como uma oportunidade de conduzir o leitor a situações desafiadoras. Não basta ter asas para voar, é preciso coragem, diz o escritor. O livro propõe reflexões e conduz o leitor a inúmeras descobertas e superações. Coragem não é ausência de medo, é ir em frente apesar do medo. Então, se você esperar ter a coragem para ir, a gente diz assim, comece a caminhar, encontre a coragem no caminho, é assim que funciona. Então, você precisa ter audácia o suficiente. Este é o sexto livro de Matos Oliveira. A obra mais recente foi feita em parceria com Josani Gonzaga. A escritora diz que a narrativa de forma suntuosa faz o leitor levantar esse gigante adormecido que existe dentro de cada um. É preciso sair da zona de conforto, enfrentar nossos fantasmas e, dessa forma, procurar provocar a curiosidade em busca de nossa identidade. Nós temos os sentimentos básicos do ser humano, que é o medo, a insegurança. Então, ele faz através... ele é um professor. Ele vai te ensinando ali como você transcender esse sentimento e ir além. A obra traz algumas técnicas de coaching, um dos últimos capítulos. Intitulado O Voo da Águia, leva o leitor a um processo de autoconhecimento, a despertar os pontos positivos em cada um e convencer o leitor a materializar sonhos e projetos, já que o coaching favorece o indivíduo. No final, ele trabalha um exercício, uma ferramenta de coaching para que você possa desenvolver, se autodesenvolver.